Fala, galera do nosso canal, você tá no canal Dicos e Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar do Sistema Odin, Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, tá? Já entrei aqui, como vocês podem ver, vocês vão clicar aqui, ó, SPC Web 2016-2018-2020. Se ele não tá disponível, você tem que abrir um chamado no seu tribunal, lembrando que esse sistema só é disponível para os servidores, não adianta ficar perguntando no canal, porque só os servidores têm acesso, tá bom? Vocês têm o SPC Web, tá? Não é o Web, vamos entrar aqui. Nós tivemos, ontem foi o último dia, né, para a entrega das prestações de contas parciais pelos partidos políticos, embora quem não tem entregado, eu sugiro que entrega, entregue, né, porque é melhor entregar do que não entregar, e é uma falta, né, grave, né, a ausência de prestação de contas parcial, que é um momento oportuno da gente ir acompanhando a evolução dos gastos de campanha. Então, beleza? Você vai entrar aqui em recepção, e vem aqui, ó, histórico de envio. No nosso caso aqui, a gente vai filtrar, beleza? A gente só quer saber os vereadores de Silvânia que entregaram a prestação de contas deles. A gente não vai filtrar por partido nem por nome, se você quiser, você pode, né, se você quiser consultar um candidato em específico. Você vem aqui em pesquisar. E olha que beleza. Nossa, teve um monte de gente que prestou contas, isso é ótimo, o que eu vou fazer? Como o sistema ainda não fornece lista de quem não entregou, eu só sei quem entregou, eu vou mandar essa lista aqui para o grupo, para os partidos no WhatsApp, e falar para o pessoal quem não está nessa lista para correr atrás, para fazer essa prestação de contas parcial, porque eu não tenho tempo, por enquanto, de fazer o batimento aí de 200, de 90, 300 candidatos que fizeram o registro, beleza? Então, é assim que você consulta aqueles que fizeram a prestação de contas. Você tem a opção também de acompanhar aqui no processo no PJE, por que que acontece esse processo, a parcial, agora o sistema está fora. Mas, quando você protocola, a prestação de contas parcial, ela demora para virar, para ser autuada no PJE, e também os documentos, eles vão sendo juntados aos poucos, pelo que eu observei das prestações de contas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, aqui a gente recebeu mais ou menos 200 e poucas já, já até sobrestei os processos, né? Então, aqui, ó, já estão todos sobrestados, a maioria é a prestação de contas, beleza? Então, é aqui que vocês vão consultar, é importante você fazer esse monitoramento até para cobrar do partido, para ele entregar, mesmo que de forma intempestiva, essa prestação de contas. Você pode consultar também o órgão de direção partidária aqui, ó, mas nesse caso, você tem que consultar partido por partido, tá? Municipal, Goiás, tá bom? E vai filtrando, beleza? Vamos começar a familiarizar com esse sistema, quem nunca, nunca, nunca fez análise de prestações de contas, porque ele tem uma série de funcionalidades, essa aqui, a de recepção, é apenas uma, tá? Olha aqui o tanto de funcionalidades, tá? E isso aqui você vai ter que aprender tudo com o tempo para fazer a análise da prestação de contas, que é o servidor da justiça eleitoral que faz a análise, beleza? Um forte abraço.